O Tic Tac do Verão Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Ai gostoso Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac É o relógio do Tchambo, faz Tic Tac Tic Tac Tic Tac com seu corpo Todo mundo vai dançar Vem menino, vem menina Vem pra cá se balançando, meu povo Vou dar corda nesse relógio Vem menino, vem menino Vem pra cá se balançando Tic Tac Simbora Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Vem 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 Mas seu corpo Mas seu corpo Não é relógio Mas faz Tic Tac Tic Tac É Vem Vem Chegando Vem dançando Jogando as mãos para o alto Vem Chegando Vai dançando Jogando as mãos para o alto Tic Tac Vambora Tic Todo mundo clima Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac com seu corpo todo mundo vai dançar Vem menino, vem menina, vem pra cá se balançar Se você dá, o seu relógio vem no meu, vai dançar Então, vamos dançar, vamos dançar Tic-tac, assim Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-t É lógico que atrasa, não adianta, não acerte seu horário pelo meu